As empresas que contratarem crédito do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, terão agora até 72 meses para pagar as parcelas. Vamos saber os detalhes ao vivo então com o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, de acordo com uma medida provisória publicada ontem no Diário Oficial da União, o prazo foi estendido para 72 meses. Antes, ele era de 48 meses, podendo chegar a 60 em alguns casos. Os bancos vão poder ofertar essa prorrogação para as empresas que já contrataram o Pronamp com prazos inferiores. Os bancos também estão liberados para abrir novos créditos, novas margens para novos financiamentos. De acordo com o Ministério da Economia, a medida deve beneficiar cerca de 500 mil empresas de pequeno e médio portes, com um alívio no caixa e também uma ajuda para a manutenção de empregos. Além disso, as taxas de juros não foram alteradas e elas passam a ser controladas pelo governo. A medida provisória, Renata, ainda permite a renegociação com o novo prazo, inclusive para aqueles contratos inadimplentes. O governo prevê a contratação pelo Pronamp de mais de 50 bilhões de reais em créditos neste e no próximo ano. Renata, eu volto com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.